e olá amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal certo com esse pequeno vídeo quero mostrar como estão aqui essas duas colônias olha só as duas com melgueira com duas no caso e muito zangão entrando e saindo certo então pessoal a gente vai dar uma olhadinha aí para ver como é que estão as melgueiras certo mas antes disso tudo a gente convida a todos a se inscrever no canal deixa seu like e ative o sininho e também aquele precioso comentário pessoal ok lembrando que nós estamos aqui no auge da florada canafístula né tá entrando muito pólen cor de laranja aqui que é da flor da canafístula também vai dar um mel branquinho meio puxando para amarelo assim tipo mel de girassol arroeira louro e também flores do capão por exemplo como essa daqui ó essa esse arbusto aqui está branqueando e assim tem várias espécies são mais ou menos umas quatro espécies dessa flor que as abelhas estão visitando muito pessoal então existe muita flor ainda na natureza soita cavalo está na metade do ciclo da flor então por isso desse fervo nas colônias olha só então já fumacei ela vou fumacear mais um pouquinho a gente vai ver como fazia antigamente ó pelas batidas está oca então a gente vai agora averiguar para ver se realmente está oca olha só a mergueira de barro está alocada de mel e a de cima a gente vai ter que tirar ela não ver se eu acho olha aqui e não vou deixar tá não tem arroz tem os furos tem o prontinho com cera ali eu já vou fechar aqui vou trazer a com cera vou botar embaixo com cera e aqui eu vou deixar com mel em cima a gente vai chegar para tirar o mel a gente só vai colocar o só vai tirar essa mangueira vai ficar no lugar olha só então a situação é essa pessoal olha lá o melei né deixei uma melgueira com cera e arame como aqui coloquei no balde ó os fervos e aqui está do mesmo jeito a gente vai melar colocar caixilho padrão e eliminar o problema que a ideia não era se entregar acabei colocando com pouca cera e sem arame olha só olha só então a gente vai cortar tudo no balde porque ó não tem arame não tem arame aqui ó a gente vai ter que cortar no balde muito bem a gente a linha inteira Tudo tela inteira, agora é só fechar a bandeira, os favos estão aqui e colocaram no balde agora. Ainda conseguimos fazer uma colheita em virtude da florada aqui, valeu então pessoal.